Bem-vindo, Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Dê uma olhada honesta em seus hábitos e rotinas esta manhã, querido Escorpião, enquanto a lua de Ares se aconchega com o asteroide curador Kiron. Se você costuma se esforçar para sair de casa na hora ou luta com níveis de energia inconsistentes, esse clima cósmico o levará a um estilo de vida mais saudável. No entanto, a mudança não acontecerá a menos que você leve a sério a questão de viver bem, tornando importante tomar a iniciativa em relação a essas mudanças e manter sua determinação. Você pode esperar que sua vida amorosa se sinta elevada ao longo dos próximos 12 meses, quando Júpiter entrar em Touro e no setor de seu mapa que rege o romance. Pode ser um dia de introspecção e reavaliação de seus princípios. Você pode questionar a si mesmo e ao seu parceiro pelas decisões anteriores. Ainda assim, você seguirá uma abordagem de muito apoio em relação ao seu parceiro e espero mesmo em troca. Não há absolutamente nenhum mal em adotar novas ideologias na vida quando as anteriores parecem não estar mais funcionando bem. As coisas estão prestes a ficar muito mais copazéticas. Se você sente que está tendo dificuldade em trabalhar com um parceiro em um projeto ou apenas sentindo que tudo está indo bem no trabalho, não se preocupe porque há uma mudança chegando. Hoje, o mensageiro Mercúrio acorda de um festival de soneca retrógrada de três semanas que o viu voltando para sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais, impactando tudo, desde o romance até o trabalho no processo. Durante esse tempo, tem sido quase impossível obter uma leitura clara do trabalho e das pessoas à sua frente, e há poucas coisas que um escorpião acha mais desagradável do que não entender o que está à sua frente, mas essa tendência chega ao fim. Hoje, quando Mercúrio retoma o movimento de avanço. Pode levar alguns dias para o mensageiro alado voltar totalmente à velocidade, mas saiba que uma comunicação clara está chegando. Hoje, você pode investir no mercado de ações ou comprar fundos mútuos para gerar lucros. Você também pode comprar um automóvel ou um item residencial caro. Potencialmente, você e seu parceiro podem ter alegria juntos. Você deve exercer extrema prudência em torno de sua família. Um parente pode evitá-lo e a situação piorará. Pode haver dificuldades no trabalho hoje. Hoje é um dia fantástico para o romance. Você deve aproveitar imediatamente esta oportunidade para fazer preparativos românticos. Hoje é um dia típico na frente de trabalho. Tente se concentrar, pois você tem muitos negócios não resolvidos. Agora não é hora de propor um aumento de salário ou promoção. Hoje é um dia excepcional em termos de saúde. Aqueles que sofrem de doenças leves ou graves podem se recuperar rapidamente e recomeçar a viver uma vida normal, saudável e alegre. A partir de hoje, por pouco mais de um ano, Júpiter transita pelo seu signo oposto e pelo seu setor de parceria, querido escorpião. Pode ser um momento poderoso para entrar ou impulsionar uma parceria significativa ou aprender mais sobre suas necessidades de relacionamento. Este setor do seu mapa solar tem sido um tanto errático nos últimos anos e agora você está bem posicionado para se sentir mais no controle e se divertir mais plenamente. Por exemplo, pode haver boa publicidade e resultados legais favoráveis durante este ciclo ou negociações que ajudem a encerrar conflitos. Você pode chegar a um acordo com um espaceiro ou deixar um relacionamento problemático para trás. Você atrai pessoas que querem ajudar, que estão do seu lado e que têm grande interesse em você. Ou você coloca mais fé nas pessoas e nos relacionamentos, em geral, e se sente mais confiante em si mesmo nos relacionamentos. Você descobrirá que conviver com os outros é mais natural e benéfico, e pode ser inspirado por alguém para fazer uma mudança positiva em sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Com o que você se comprometerá, escorpião? Depois de assumir o controle de sua vida profissional no ano passado, agora você está pronto para explorar suas opções com seus compromissos profissionais quando Júpiter entrar em Touro. Agora que Júpiter está em seu signo oposto, isso pode ajudá-lo a se sentir mais seguro e estável ao analisar seus arranjos. Júpiter em Touro pode trazer mais oportunidades, então você pode ter muitos contratos, parcerias e obrigações para escolher. Embora seguir o dinheiro seja tentador, talvez seja melhor buscar compromissos alinhados com seus valores. Concentrar-se no que você deseja manifestar em seu reino financeiro é uma ótima maneira de aproveitar a energia lunar de hoje, escorpião. Este é um momento para baixar a cabeça, mas também para manifestação. O universo quer que você tenha sucesso, lembre-se sempre disso. Manter-se ocupado com planos de longo prazo é uma ótima ideia, pois isso ajuda você a formar planos de curto prazo, permitindo-se a flexibilidade de que você precisa. Fique atento às oportunidades de fazer uma renda extra e, principalmente, acredite que pode adquiri-la. Este é um momento de grandes mudanças para você, escorpião. Certifique-se de manter-se aberto à abundância e oportunidade. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de maio são 10, 30, 44, 51, 26, 37. Amor diário As estrelas estão mudando e mais uma vez chamando a atenção para a união e o compromisso, escorpião. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico, está mais uma vez desperto em sua sétima casa solar de relacionamentos e ali consolidará firmemente sua energia. Se houve confusão, falta de comunicação ou obstáculos em suas conexões, as coisas podem finalmente prosseguir e melhorar no futuro. Agora é a hora de discutir sua posição e se você está concordando em questões de parceria. Se sim, este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em ares e na sua sexta casa do romance. Como você está se permitindo apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora sim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Porque se você se esquecer de fazê-lo, corre o risco de ser inundado por todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fado do que algo agradável e satisfatório. Portanto, pergunte a si mesmo quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que permitem que você explore esses sentimentos. No trabalho Bata no ferro quando estiver quente Este é um grande dia especificamente para as pessoas que desempenham o papel de palestrantes motivacionais ou em perfis semelhantes. Você será capaz de se comunicar melhor com as massas. E você pode ser muito bem pago por isso também. Então dê o seu melhor para deixar todos querendo ouvir mais de você. Você gosta do seu trabalho. Você se sente inspirado no que faz. Estas são questões relevantes a serem ponderadas, pois a lua está em Ares e na sua sexta casa de auto-expressão criativa. Pratique trazer mais de sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade de seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde Você leva as coisas devagar e com firmeza. Mas você também não se esquiva de mostrar um surto instantâneo de energia. É claro que isso surpreende todos ao seu redor. Da mesma forma, sua pele também segue o mesmo curso. Em um momento você desfruta de uma tez de porcelana e em outro momento há uma explosão repentina de espinhas. Beba litros de água diariamente. Essa energia planetária ajuda sua mente a se concentrar hoje, escorpião, tornando mais fácil para você se concentrar em questões e problemas desafiadores que precisam de soluções criativas. Este seria um excelente dia para rituais de autocuidado que o ajudam a liberar a negatividade. Água marinha é uma pedra que se conecta e aprimora suas habilidades de comunicação hoje. Segure um pedaço de água marinha com a mão esquerda enquanto medita para ter a confiança necessária para compartilhar suas ideias. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje, escorpião. Guarde um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos Há uma forte indicação de interferência de terceiros em seu relacionamento amoroso. Você ou seu parceiro podem se sentir atraídos por outra pessoa. Um de seus amores anteriores pode voltar a entrar em sua vida. A interferência pode até vir de amigos íntimos ou pais de você ou de seu parceiro. É necessário apoiar-se firmemente contra todos. Se as coisas recentemente atingiram uma fase difícil com um parceiro, ou talvez alguém que você estava fazendo um teste para um papel mais permanente em sua vida ficou um pouco aquém de suas expectativas, saiba que a estrada está prestes a ficar muito mais suave e o céu à frente bem mais claro. O mensageiro Mercúrio esteve retrógrado em Touro e em sua sétima casa de relacionamentos românticos nas últimas semanas, e hoje ele acordará desse trânsito não tão tranquilo para bocejar, se espreguiçar e tomar algumas xícaras de café. Embora possa levar alguns dias para ele voltar ao normal, saiba que, onde você pode ter enfrentado obstáculos e confusão com uma pessoa especial, logo encontrará o caminho completamente aberto para você. Se alguém do seu passado levantou a cabeça durante este trânsito, realmente, muito possível, certifique-se de fazer a coisa certa por eles e por você. Quer isso signifique deixá-los voltar para a sua vida ou mostrar-lhes a porta pela última vez. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau!